Uma vez. Eu quero uma vez. Eu quero uma vez. Toute alguma coisa. Eu quero uma vez mais. Então, eu quero dizer também. Eu queimos ai. Na kutu. Não disse que... queți aquiwiat. o que não é? Não é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? É? O que é? 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 Então, olha, eu quero falar. Eu vou falar sobre isso. Meu amor, meu amor. Eu vou agora fazer isso. Eu vou falar sobre... Eu vou falar com os comentários. Eu vou falar com o pessoal do zero. e não dá a honra. Precisamente, a gente tem que ouvir a声. Não tem mais não porque a música é do que a música. Não tem mais ninguém mais ninguém mais ninguém mais ninguém. Não tem mais ninguém mais ninguém mais ninguém. Amém! 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 Episódio Jutlum Magnáp Eub مشizu Sim, sim. Outros são os anos... Número. É isso aí que... São de todos. Mais na verdade, a gente quer dizer que o povo... não tem Steu para os Emi. Não são os atuosos. O que nunca? Antes de fazer isso, fica sempre para os primeiros. Agora eu espero que... O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL